Como eu carrego um carro 100% elétrico? O carro 100% elétrico, primeiro, no planeta Terra, tem quatro tomadas diferentes para carregar carro elétrico. Você tem a tomada do maior mercado no mundo de carro elétrico, que é o chinês, que é o padrão chinês em tomada, que se chama GBT, ou padrão chinês. Você tem o japonês, que é do Japão, que é um mercado de carro elétrico pequenininho. No Japão, por enquanto, vende muito pouco carro elétrico, até porque as montadoras japonesas não têm carro secos elétricos, a não ser a missão. Você tem o outro padrão, que é o padrão americano. Então, por exemplo, o Nissan Leaf, no Brasil, usa padrão americano. E você tem o padrão europeu, que é o tipo 2. Então, por exemplo, BMW, Volvo, Porsche, Mercedes, esses carros usam tomada tipo 2. Então, vamos repetir. Tipo 2, os carros europeus. Padrão americano, carros que vêm dos Estados Unidos. Padrão japonês, por exemplo, o Mitsubishi. E padrão chinês, os carros da JAC, por exemplo, eles vêm com tomada padrão chinês. Então, 4 tipos de tomadas. Como é que eu carrego o meu carro elétrico? Os carros que nós, na JAC Motors, vendemos no Brasil, eles vêm com carregadores diferentes. Então, você tem o primeiro carregador portátil. O carregador portátil é um carregador que você coloca numa tomada 220 volts, pino grosso, normal. Inclusive, já vem com 3 pinos. Você coloca para carregar e vai carregar seu carro em 10 a 20 horas. Depende se você usou toda a bateria ou não. Esse carregador portátil, ele tem que ficar sempre dentro do carro. Que aí, por exemplo, você pega o carro elétrico, você vai de São Paulo para Paraty. Chegando em Paraty, você chega lá, coloca na tomada, carrega e depois você consegue voltar. Então, esse, por exemplo, é o carregador portátil. Que tem que estar dentro do porta-malha do carro sempre. Aí, depois, você tem um cabo que vem dentro do carro também e um adaptador. Esse adaptador é um adaptador do tipo 2 para a tomada chinesa. É um baixo ferro. Então, você vai num shopping. Lá, o carregador é tipo 2, por exemplo, BMW, Mercedes, Porsche, etc. Você coloca para carregar e, para encaixar no seu carro, você coloca o adaptador que também vem junto com o carro. E, finalmente, você pode comprar conosco o carregador portátil da Jaque. Esse carregador que vocês estão vendo aí agora no filme. Esse carregador é um carregador que já vem com padrão chinês. Ele carrega diretamente. Você coloca ele na sua garagem, ou na casa de campo, ou na casa de praia que você tiver. E esse carrega seu carro em 7 a 10 horas. Então, você deixa de noite para carregar, de manhã está carregado. É um carregador de 7 kWh. 7. Onde eu carrego meu carro elétrico? Na Europa, nos Estados Unidos, na China. 90% das pessoas carregam. Ou no trabalho, ou seja, quando você chega no teu local de trabalho e tem um carregador wallbox, ou em casa. A maioria carrega em casa. Uma parte carrega no trabalho. No Brasil, por enquanto, todo mundo para quem a gente está vendendo carro elétrico, carrega em casa. Então, ou usa o carregador portátil, que é um pouco mais lenho, mas funciona perfeitamente. Ou compra um wallbox e você coloca para carregar em uma carga mais rápida e mais prática para você. E esse wallbox, você pode colocar um, por exemplo, se você mora em Brasília, você pode colocar um em Goiânia, se você tem uma fazenda lá perto de Goiânia. Ou, se você mora no Rio de Janeiro, você pode colocar em Angra, ou em Búzios, ou em São Paulo, em Campo de Jordão, Paraty, etc. Lembrando que nosso carro tem 420 quilômetros de autonomia. Então, dá para viajar.